galera depois do almoção top meu cuscuz vou mostrar um pouco do camping para vocês aqui é um campo muito legal que no município de patos de minas esse aqui parece que é o restaurante tem banheiro ali funciona o restaurante tá fechado mas parece que mais tarde abre banheiro feminino masculino mesas de jogos e o banheiro aqui pelo menos os externo tava bem limpo né deixa eu dar uma olhadinha aqui olha só é madinho banheirinho bacana chama camping paraíso próximo a patrocínio agora lá ao que interessa é o espaço é muito bem grande mesmo tem essa área para cá e para lá onde eu estou onde eu coloquei minha barraca e parei o carro é muito muito grande mesmo cabe muita gente tem até campo de futebol duas piscinas é muito bacana mesmo tô gostando muito bora lá é um parquinho para criançada meninada brincar legal aqui que tem vários quiosques churrasqueiros banheiros pagados vários pontos de luz bacana mesmo viu olha aí piscina menor infantil então piscina maior aqui deve estar com água muito gelada não vai dar para encarar não apesar que de manhã assim para dar aquela se ela tá animada né deve ser legal deixa eu dar uma olhada aqui não tá fria não rapaz água tá boa não tá fria sério pelo menos para mim não tá fria nadaria de boa olha aí muito 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 grande mesmo muito lugar aqui tem várias quadras campo de futebol aí ó quadra de vôlei futebol de salão banheiro aqui para todo lado muito bacana tô gostando viu em outra oportunidade estarei voltando aqui com a Edna e a Kombi pelo Canga hoje e hoje é mais só para reconhecimento para ver como que é chamar os amigos os colegas apresentar o camping para galera olha aí outro banheiro dá uma olhada aqui nesse banheiro bora lá ó ó grande olha muito bom estrutura muito boa desse camping e limpinho arrumadinho viu chuveiros legal bem distribuído paguei apenas R$ 35 e vou ficar até amanhã à tarde olha aí olha só tanto de lugar e vários pontos de energia outro lugarzinho aqui pessoal jogar um vôlei pessoal trazer seu cachorro seu cão não sei se pode brincar aqui ó olha aí dá para brincar correr aqui tem demais muito grande o local e tem mais gente ali ó acampando pessoal armando barraca agora um casal bem estruturado mesmo o campo viu emprestam mesa cadeira amanhã vai ter uma festa junina aqui ó olha aí pessoal enfeitor local ali também tem um casal outro casal armou barraca ali em cima como é final de semana né deve aparecer uma galera aí para a campanha e participar dessa festa junina porque como eu disse que é para sócios e visitantes né quem quer acampar passear muito legal as bandeirinha show mesmo lugar uma fogueirinha pessoal esquenta amanhã olha aí olha aí ó esse IP que lindo IP roxo lindo 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 aqui o pessoal estava queimando as folhas muito legal aí é o restaurante que eu mostrei aquela hora mais quiosque e agora esse é o outro lado do campo onde eu estou somente eu só meu mostrar para vocês agora o meu acampamento mais IP e hoje o dia está muito bonito bastante aves pássaros muito gostoso o lugar eu recomendo tá vendo banheiro demais tem muitos banheiros espalhados lavatórios muitos lava-prato muitos quiosques churrasqueiras e eu estou ali na frente o 02 está ali o Nuno o 01 é o Prismo o Fit é o 02 e a Pilo Kang é o 03 vou lá conhecer o meu acampamento já parei estrategicamente aqui próximo ao lavar-prato e ao banheiro tá aí galera o meu AP o meu reduto minha área meu campo privativo e aqui está minha casa e eu vou fazer um cafezinho agora beleza galera então depois a gente volta é nóis fui salve amigos e o nosso cafezinho não podia faltar né neste lugarzinho top o pãozinho já está ali passar um cafezinho pra gente minha canequinha caiu e acho que a água já feveu né bora passar um cafezinho isso aí galera ó é galera já escureceu eu aqui estou começando a fazer a janta estou preparando um arrozinho com aquele com as verdurinhas seletas enlatadas também é minha primeira vez tudo aqui é minha primeira vez praticamente vamos ver o que vai virar beleza arrozinho e seletas depois depois vou fazer um bife esse vai ser minha janta né minha janta vai ser um arrozinho e um bifão top e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar beleza galera o bifão já está ali ó descongelando está meio escuro mas vou tentar mostrar pra vocês ó o bifão eita gente uhul bora tampar a panela que eu sei que tem que tampar ai 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 isto é isso aí galera tem esse porte aqui ó uma beleza pra iluminar a luazinha até ali linda e só eu nas proximidades mesmo no meu acampamento hein é isso aí galera depois vou mostrar pra vocês como ficou o meu rango beleza é nóis fui olha aí galera agora o bifão passando o arroz já está pronto olha aí ó embaçou a câmera peraí deixa eu enxugar aqui o arrozinho já está pronto no grau parece que está bom agora só o bifão deixar dar uma grelhada embaixo virar ele e mandar pra dentro é isso aí galera depois vamos ver o que a gente faz beleza aí qualquer coisa eu volto mais tarde ou amanhã aqui no meu camping paraíso é nóis bom dia galera acordando aqui mais um dia no camping hoje é sábado acordei de madrugada cachorrada latindo aqui bagunça de cachorro esse cachorro ficou preso porque parece que ele passa para a casa dele pula no muro aqui e o pessoal do lado aqui não sei se são os empregados do camping deve estar mexendo em cobre alguma coisa de barueira de maquita de serra de não sei o que aí tinha arrumado o celular para despertar até mais tarde mas já que acordei olha a conversação desgaram a maquita e fora os cachorros que estavam fazendo bagunça e já que estou acordado levantar fazer um cafezinho com calma desmontar o acampamento olha aí galera barulho de maquita ou sem noção fazendo barulho lá de um camping e está aqui minha morada hoje de onde para hoje a bagunça para um dormido lá de fora eu deixei aqui dentro e está aí eu já abri aqui para poder ventilar porque a barraca por causa da respiração condensa molha toda está aí beleza galera e eu aqui na minha cabaninha bora levantar beleza é nois bora lá né galera escovar os dentes fazer um cafezinho e o povo ainda está dormindo ó e a bagunça é aí ó ah credo aí ó como é que é silêncio agora né o pessoal parou de fazer a bagunça é bora é bora só vou os dentes acelerar já acordei mesmo fica fazendo o que rola o que bora desculpar o que é é é é é não o 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 Tchau, tchau. 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 É isso aí galera, tava devolvendo ali a mesa e a cadeira que eles me emprestaram, já tô indo embora. Partiu o patrocínio e a próxima vez, se Deus quiser, voltando aqui na Comp Lucanga com a Edna. Aí sim, hein? Beleza galera? É nóis. Fui. É isso aí galera, meu camp solo terminou. Estou saindo agora do camp, tá ficando pra trás, né? E eu indo embora agora, bora com Deus. E logo logo a gente tá voltando. Deixa a estrada que eu tô passando aqui que eu tô achando que ele não me viu não, viu? Então bora galera. Bora que daqui a um dia a gente volta. É isso aí galera, bora pegar milho? Hoje não, né? Deixa pra lá. Então é isso gente, se inscreva no canal quem não é inscrito, deixe seu joinha, deixe seu comentário. E diz aí, você já fez campo, gosta de acampamento, gosta de viagem. Ajuda aí o canal a crescer. Beleza galera, é nóis, tamo junto. Um abraço, fiquem todos com Deus. Viagens na veia. Tchau, tchau, tchau.